Sementes de mamão. Você sabia disso? Uma simples sementinha que derruba até parasitas. Duvida? Como você deve saber, o mamão é muito indicado para melhorar o funcionamento do intestino e do aparelho digestivo. Afinal, ele é rico em fibras, minerais e vitaminas. Mas você sabia que comer as sementes do mamão traz inúmeros benefícios para a saúde? É isso mesmo! As sementes de mamão são excelentes para a prisão de ventre, para o bom funcionamento do intestino, Além disso, elas combatem parasitas e ajudam na qualidade da pele e do cabelo. E para provar isso, hoje eu vou te mostrar os 7 principais benefícios da semente do mamão para a sua saúde. Então, vai anotando tudo! Pessoal, só estão recebendo os nossos vídeos as pessoas que estão interagindo com a gente. Então, já vai deixando um comentário aí embaixo ou a cidade que está nos assistindo. Dessa forma, também poderei te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Se você ainda não fez, então já vai compartilhando e deixando aí nos comentários a cidade em que está nos assistindo. Benefício número 1. Combatem parasitas. As sementes de mamão são ricas em papaya e carapina, uma enzima e uma substância capaz de fortalecer o trato gastrointestinal e livrar nosso corpo de vermes, parasitas e amebas. Elas podem até ajudar a prevenir o câncer, em especial o de intestino. Número 2. Regulam o intestino. Por conta da alta quantidade de fibras existentes, ajudam a regular o sistema digestivo inteiro, dão uma sensação de saciedade e evitam a formação de gases. Número 3. Desintoxicam o fígado. Contam com propriedades desintoxicantes que são especialmente benéficas para limpar o fígado. Contudo, se você está em tratamento para cirrose, consulte o médico antes. Número 4. Melhoram a circulação. Possuem fibrina, substância que ajuda a estimular a circulação sanguínea. Ela é capaz de reduzir o risco de formação de coágulos e melhorar a qualidade das células. Número 5. Antibacteriana e antiviral. As sementes de mamão são capazes de tratar e curar diversas infecções. Elas combatem bactérias como a famosa E. coli, Staphylococcus e Salmonella. Número 6. Dão vida aos cabelos. Ajudam no crescimento, força e brilho dos cabelos, pois contém grande quantidade de vitamina A, que ajuda a promover o óleo natural do corpo. Número 7. Possuem vitaminas A e C, importantes para a produção de colágeno. Além da papaya, que traz maciez e luminosidade à pele. Agora me conta, é ou não é um verdadeiro remédio natural? Você já sabia disso? Eu tenho certeza que depois de ver os benefícios que as sementes de mamão podem fazer pelo seu organismo, você nunca mais vai querer jogá-las fora. Se esse vídeo foi útil para você, marque um amigo que gostaria de receber essa dica. Foi muito bom você ter ficado até aqui comigo. A sua companhia foi muito importante. Me ajude a levar esse vídeo para mais pessoas. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Se vocês gostam de saúde natural e remédios caseiros como este vídeo, inscreva-se no canal e clique no botão do sininho para você receber nossas dicas todos os dias.